Só pra que a gente vinha, cara. Que não vinha aqui, mano. Tá feliz a pegar, cara. Não, vou pegar. Ah, não vim, mano. Só troquei por causa que eu vou pegar o poder estrecho. Tem que... Tem que, tem que, tem que, tem que. Nossa, mano, os caras estão filiando. Ah, eu morri. Porra. Tá difícil hoje esse cara. Tá mais meado do que chassi. Tá aqui na caixa, tá na gaine. Não, tem gente de eu passar aqui não. Fiquei preso. Vem, pode salvar, pode salvar que eu tô safe aqui. Ah, não, tem um cara aqui na nossa base, é o louco, velho. Tem um cara aqui dentro dessa casa inteira. Dentro dessa casa inteira. Dentro dessa casa inteira. Nossa, mano. Tem gente que vai tirar não, 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 acabai de um. Lá carinho. Nossa, mas tem gente que ele joguei demais. Olha só, menina. Meu Deus, joga demais. E aí